Nossa aula começou, deixe a música fluir Fula, gira, bate o pé, vem cantar, se divertir Nossa aula começou, deixe a música fluir Fula, gira, bate o pé, vem cantar, se divertir Olá meu amigo, aperte a minha mão Vamos juntos aprender e cantar esta canção Olá meu amigo, aperte a minha mão Vamos juntos aprender e cantar esta canção